Irmão! Vamos ver se vai pegar essa caixa! Peguei! Eu tenho 3 vezes na partida! Tapa a esquerda! Tem um de pé! Agora só tapa um em pé! Errei! Tem um de pé! Levei 3! Falta um! É, é! Tá na parte de baixo lá! Tá na escada, na escada, na escada! Peguei! Peguei! Ui! Esse é azul esse aí! Derrubei! 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 Aqui ó! Aqui agora! Nossas costas! Tem um de pé! O tempo! Bant inimigo acima! Tão atirando em nenhum! Essa aqui é melhor! Não deu! Peguei mais! Comprar! É porque eu só tenho 4 mil! Ai que susto porra! Tem um de pé! Já chegando! Bant! Bant aliado acima! Vou pegar minha caixa ali! Não tenho medo de você! Tem um cara aqui no top. Olha tu, cara! Vamos lá! Vamos lá! Pega aí! Essa pessoa é do meu gutizinho ali. Que tá ali! Não deu! Então toma! Gigante aliado. Movimento! Pega o inimigo! Já se aproximou! Vamos pra zona segura! Peguei da caixa d'água! Oh! Tá tirando ele de pôr! Nossa, Ronaldo, eu tomei um susto, velho, quando eu ouvi você. Pegou até uma stun. Vá, Cedu, valeu pelo follow. Coringa, saul. Ai, ai. Trouxe isso? Pegou outro, aham. O cara... A Gabum, te matou minha mulher, mano. É a primeira opção. Aí, foi. Tá mirando aqui, né? Cuidado, tem muito cara ali, mano, amarelo. Tá mirando aqui, eu vou pegar a mão e o outro de mim. Olá, 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 olá. Irmão. Não, para, para de mar... Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei um, o cara dá um sossego. Peguei dois. Pera, peraí, peraí, ele vai parar, eu vou acertar. Aí, ó o outro aqui. E o resto? Tá embaixo, tá subindo embaixo, tá subindo. Eu sabia que tinha cara nas costas. Eu sabia que tinha cara nas costas. Na cota, na cota, na cota. O meu corpo agora tem um. O meu corpo agora tem um. O que aconteceu? É, eu sou a 4. Aí sim. Alvo, foi morrido. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Peguei, peguei, peguei. Peguei um lá, nossa, se a gente tivesse uns ataques. Peguei, peguei. Irmão, cê é perigoso, hein? Pup! Irmão, cê quer brincar pro rei, mano? Peguei? Tem cara na esquerda, tem cara na esquerda. Peguei, peguei, peguei. Irmão, é só te falar que cê tá preso aí. Ai, ele tá de diamante, ele tá de diamante. Mas eu tô de Detect Eagle, filha da puta. Peguei, peguei, peguei. Peguei esse de baixo também. Peguei um cop de novo. Peguei mais um embaixo. Peguei esse aí. Embaixo de vocês aqui na loja. O time dele tá todo lá na mansão. Desse que eu matei aqui embaixo. Filho da puta. Soltei vai. Tem um, tem um, tem um. Tá ligado, né? Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei esse aí. Tá ligado, tá ligado. Sem azul, corpo. Sem azul. Então toma. Ele vai trocar bem. Aí, é. Top. Agora são dois. Tá aqui, ó. Não, já tomei. Tá caindo no... Tá caindo no tuas costas, pô. Vamos pegar o teu. Filho da piscarca aqui, velho. Eu ganhei um. Já aqui, já foi? Não, eles estão lá embaixo. Ah, tá tudo na... Vou lá embaixo. Peguei, peguei um. Não, só tem um aqui. Foi.